A água já está no joelho do cara. Uma vez eu passei com a Rafaela e disse que não vou fazer vida, mas não vou fazer vida. Eu levei as bicicletas, ela estava com as bicicletas um com o outro, eu passei a bicicleta, aí depois vim e visquei ela. Valdoniana, olha só. A água veio baixar e já estava mexendo. Porque a gente tem coisa que era, porque essa gente tem um pouco de два milífona e para quando? A gente tem um pouco de água já estava mexendo. Tá vendo? A gente tem um pouco de água. A gente tem um pouco de água. Um pouco assim, por isso mesmo, é um pouco de água. Se inscreva no canal.